Glória ao Brasil, glória ao Brasil, pois se eu voltar a minha terra, serei imune de ação, viu? É no combate que o infante é forte, vença o perigo, despreza a morte. 24 de maio, dia da infantaria. Homenagem do Exército Brasileiro aos discípulos do Brigadeiro Sampaio. É no combate que o infante é forte, vença o perigo, despreza a morte. Será realizado neste momento a demonstração de um ataque coordenado pelos militares da 1ª Companhia de Fuzileiros. Encontra-se à esquerda da assistência uma posição inimiga fortificada e equipada com uma metralhadora automática. Em nossa demonstração, esta posição representa um vultuoso e mortal obstáculo para o avanço das tropas aliadas. Na intenção de eliminar esse obstáculo, o comandante da Companhia da Vanguarda determina um obstinado sargento infante que cumpra esta missão. O bravo sargento reúne seus valorosos homens e parte para o ataque com pesar, por intuir que nem todos voltarão com a vida. Atenção! Mestralhadora mágica acaba de identificar militares da tropa inimiga! Atenção! Saúde! Atenção! Atenção! Arquiteto! Arquiteto! Opa! Arquiteto! 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 É o quê? 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 Dá pra ver não. A CIDADE NO BRASIL 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 POR INSTANTES A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Temos um fuzil, vamos combater, para salvar a honra do Brasil. Temos um fuzil, vamos combater, vamos combater. Serão prestadas honras militares ao comandante do batalhão e em seguida o subcomandante fará a apresentação da tropa. Temos um fuzil. Temos um fuzil. Temos um fuzil. Brigadeiro de Montanha, Tropa de Paz, Infantaria de Selva, Infantaria Paraquedista, Infantaria de Caatinga, Infantaria Motorizada, Cultuando o Espírito Imortal do Soldado da Arma de Infantaria será conduzido pelo aspirante cavalcante da 2ª Companhia de Fuzileiros a oração do Infante. A CIDADE NO BRASIL 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 O aspirante cavalcante retornará ao seu local nos positivos. A tropa cantará a canção da infantaria, letra de Hildo Rangel e música de Tias Cardoso. Nós somos recifantes e os pretos amantes nunca têm a lutar, vivemos, morremos, para o Brasil nos consagrar. Nós somos nunca vencidos e o valor desmedido contra a grande escuta. Nós somos que em nossa fase já temos valor imenso, o imenso da luta. Essa nossa batalha nas almas da rainha, hoje me daria a vida minha. E agora cometida nos campos de batalha, nos campos de inimigos, pelo fulgo da metralha. Brasil, me daria um apoio, serviu, meu nome é amigo para a guerra. Ó, ó, eu vou dar perdão, na grande fabilhão, e agora é futuro. E agora cometida nos campos de batalha, nos campos de inimigos, pelo fulgo da metralha. E agora cometida nos campos de batalha, nos campos de batalha, nos campos de batalha. Presidente da República, através da Lei nº 11.932, de 24 de abril de 2009, resolveu escrever o nome do Brigadeiro Antônio de Sampaio no livro dos Heróis da Pátria. O excelentíssimo senhor general de Brigada, Walter da Costa, acompanhado do senhor coronel Júlio César Macario, fará uma homenagem ao Brigadeiro Antônio de Sampaio, colocando uma corbelha de flores em seu busto. Aplausos 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 Aplausos